Sabe onde eu estava no início da pandemia? Eu estava na Tailândia, tipo, do lado. Mentira! E você tinha que passar pra cá pra voltar. Eu fui, eu peguei o avião, a gente foi, eu lembro, eu sou muito boa de memória, então assim, eu lembro até hoje, foi dia 17 de março, foi quando fechou tudo aqui no Brasil. Pelo menos o Rio de Janeiro fechou 17 de março, eu estava no avião, tem aquela uma hora de Wi-Fi. Não, de Wi-Fi dentro do voo. 20 mensagens, assim, seguidas da minha mãe e do meu pai me dando esporro, e eu estava indo pra lá, eu não estava voltando ainda, entendeu? Então, quando a gente voltou, a gente dormiu dois dias no aeroporto, lá as coisas estavam todas fechadas praticamente, Bangkok não, mas as ilhas, né, estavam tudo fechado, era tudo comida pra viagem, não dava pra você entrar no restaurante, nem nada. Você conseguiu curtir alguma coisa da viagem? Cara, eu curti muito, porque lá é um lugar muito tranquilo, Bangkok não, Bangkok é muito agitado, mas nas ilhas, nossa, eu ficava assim, Sérgio, pra que surtar? E eu sou assurtada. Pra quê? Deixa pra se estressar quando chegar no aeroporto, ele você não está entendendo, a gente está aqui do lado do epicentro do negócio e a gente tem que voltar. Ele é hipocôndrico ou não? Não, ele é muito, cara, o Sérgio é uma planta. Não tem outra definição. No Briggie Brother você seria eliminado, Sérgio. Talvez ele chegasse até o final, porque as pessoas gostam muito dele, mas ele é aquele tipo de pessoa que, cara, não se estressa, não precisa disso. Você é estressada. Eu sou estressada total, mas eu acho que é isso que completa. Entendi. Você é a que acelera e ele é o que vamos com calma. Eu sou aquela que, pra você ter ideia, a gente está junto há seis anos, a gente nunca brigou. Nem discutir nada, porque é tipo, acontece alguma coisa, ou eu sento pra conversar com ele, o que eu não queria, né? Eu queria bater uma boca. Você queria ter o prazer de discutir um pouco, né? Uma briguinha, mas ele não. Ele fala assim, cara, se você não está bem pra conversar, a gente conversa outra hora. Você prefere resolver as coisas na hora ou depois? Depende muito. Entendi. Eu sou muito, mas desde sempre, eu sou o tipo de pessoa que, se você fez alguma coisa pra mim, eu chego pra você e converso. Assim, não conversar, porque ainda vou bater um pouquinho de boca. Você vai querer expor o seu ponto. É, eu não vou fingir que, ai, nada aconteceu e fechar a cara pra você. Você vai saber por que eu estou daquele jeito. Tanto que, assim, eu acho que isso tem um lado muito positivo nos lançamentos, porque quando acontece alguma coisa aqui, eu preciso me posicionar. Então, assim, aconteceu, subiram alguma campanha errado, algum enúncio errado, alguma coisa, se não foi minha culpa, eu também me posiciono pra eu não levar a culpa. Então, eu sou tipo aquela pessoa, claro, tem também a questão do trabalho em equipe, tudo isso, mas eu sou aquele tipo de pessoa que, se eu precisar me posicionar, eu me posiciono. Sim. Eu não vou fingir que tá tudo bem, até porque eu acho que é pior você... Eu prefiro, particularmente, porque deixa muito clara a relação. Não é... E eu acho que passou o momento, vai ficar tudo bem de novo, gente. Tá tudo bem. Não é que, nossa, nunca mais vou olhar na sua cara. Não, tá tudo bem. Só que é algo que precisa ser externalizado, porque senão você fica aguardando e depois vai explodir lá na frente e vai explodir daqui seis meses, não vai fazer nem sentido. Aí vão falar, nossa, ela tá explodindo uma coisa de seis meses atrás, porque ela não falou antes. Sim, isso é total. Mas, assim, eu sou muito fechada. Eu sou muito... O meu psicólogo me ensinou a não falar essa palavra, mas, assim, eu sou uma pessoa muito fria. Então, os meus sentimentos, eu não falo. Eu não vou chegar pra você e falar, olha, eu tô chateada ou tudo mais, é assim que eu tô me sentindo. Mas eu vou chegar pra você e falar, olha, você fez isso, eu não curti. Eu não vou me dizer como eu sinto. Mas eu vou falar, eu não curti. E você vai querer resolver, ou você vai ficar nessa, e aí, então, eu sou sempre aquela pessoa que... E isso também dá oportunidade do outro, falar, olha, desculpa, eu fiz sem saber, ou eu não sabia que ia te chatear. É, torna a troca mais rica. É, torna a troca mais rica. E aí, torna a troca mais rica.